Na lotada e na preliminar, os garotos do Fluminense vencem. O Fluminense apostou em contratações. Só que nessa partida não vai contar também com o Edmundo. Mas tem Romário, Ramon, Leonardo Moura. Já o Flamengo não é um time de celebridades. E tem que torcer para que Felipe esteja inspirado. E pelo jeito ele está. O Flamengo depende dele. E aos 15 minutos, lá vai Felipe. O jogo é movimentado. O Júnior César tenta ser a estrela do Fla-Flu. Enquanto isso, o Júnior do Flamengo, o baiano, continua o mesmo. E se depender dele, o jogo tem garantia de emoções fortes. A zaga do Fluminense também resolve aprontar poucas e boas para Kleber. Fla-Flu é mesmo um jogo disputado. Nenhum dos dois veio aqui para perder. Aos 41 minutos, o talentoso Felipe passa para Jean, que abre o placar. Só que logo depois, Romário, livre do jeito que ele gosta, empata a partida. No segundo tempo, os jogadores do Flamengo preferem deixar o adversário mais tempo no chão. E em uma dessas, o Fluminense aproveita. Fabiano Heller derruba Leonardo Moura. Romário cobra o pênalti e converte. Só que o Flamengo não se entrega. Fábio Baiano faz excelente cruzamento para Rafael Gaúcho, que perde a chance de empatar a partida. O Flamengo joga bem, mas o Fluminense aproveita melhor a oportunidade que surge. E aos 19, Rodolfo faz o terceiro do Fluminense. Só que o jogo ainda não acabou. Felipe sabe disso e faz o segundo do Flamengo. Quem devia achar que a partida estava liquidada era o Fluminense. Se enganou redondamente. Roger empata a partida. Há muito tempo que o torcedor de Flamengo e Fluminense não viu um jogo tão disputado. Roger do Fluminense foi aplaudido no começo do jogo. Mas quem vai sair nos braços da torcida é o Roger do Flamengo, que vira o jogo e marca o quarto gol do Flamengo. O Fluminense perde o jogo e a cabeça. Rodolfo é expulso. Enquanto isso, Júnior Baiano está mais centrado e quase marca. Pena que acabou o jogo. Final. Flamengo 4, Fluminense 3. Apesar dos altos investimentos feitos pelo Fluminense, foi o Flamengo que saiu lucrando. O rubro negro com essa vitória é o líder do grupo A e soma sete pontos. Em segundo está o Fluminense com seis. De virada, Flamengo 4, Fluminense 3. Eu fico pensando o que as duas torcidas passaram. As duas torcidas e o Romário fazendo dois gols. Romário é brincadeira. O Palmeiras não quer contratar um central. Vai ter o Romário aí. Mas o Romário também, quando vai fazer isso de novo? Mas ele fez dois gols no Clássico. Sim, fez. Ano passado, o Camargo do Brasil fez 14. Ele é forte, ele é do Flamengo. Mas ele já não tem o suporte para disputar o Camargo inteiro com a mesma intensidade, né Neto? Ah, mas eu prefiro ele do que o Adriano Fuga. Quando Romário, num chute cruzado, empatou o jogo. No segundo tempo, Romário de pênalti virou a partida. Dois a um, Fluminense.